Nós vamos fazer empanar carne, tá? Eu vou ensinar vocês a estar empanando, deixando bem crocante. Aqui eu tenho bife de filé de frango. Ele tá mais escurinho porque eu tempero com shoyu. Aqui eu tenho uma água com farinha de trigo. Queria que vocês prestassem bastante atenção pra vocês verem que ela tá bem grossinha, tá? E aqui farinha de rosca. Dessa maneira aqui ele fica bem crocante. Então a gente vai pegar o bife, o que vocês têm aí, tá? Pode ser de carne. E hoje eu vou estar fazendo com um filézinho de frango. Farinha de rosca. Primeiramente a gente faz isso aqui, ó. Tá vendo? Eu cobri. O que eu empanei e agora a gente aperta. Aperta bem. Ó. Do outro lado. A mesma coisa. Esse aqui é o segredinho pra estar empanando, tá gente? Ó. Ficou um bife bem mais grosso. E na hora de fritar vai ficar uma crosta bem gostosa. Ó o meu filé de frango bem empanado, tá? Agora nós vamos fritar pra vocês verem como é que fica a crosta dela. Fica maravilhosa. Vamos fritar o filé de frango. Abundante óleo. O óleo tem que estar bem quente. E o filé de frango. Qualquer carne que você for fritar, ele frita rapidinho, tá? Pela carne ser branca. Então a gente vai só deixar fazer dourar. Aí ó. Já dá uma viradinha. Aumentar o fogo um pouquinho. Pra ela dourar bem. Ó, tá vendo que a farinha não solta. E ela vai formar uma crosta. Bem grossinha. Se vocês quiserem essa crosta mais grossa ainda. Vocês podem estar passando duas vezes, tá? Passa na aguinha de farinha de trigo. Passa na farinha de rosca. Volta pra aguinha de farinha de trigo. E... Volta pra farinha de rosca. Daqui a pouco eu vou ensinar a vocês como congelar ele já empanadinho. E vocês não perderem, tá? E quando vocês descongelarem, eles estão empanados novamente. Perfeito. Vocês não precisam ficar empanando sempre. Então dá pra você já empanar uma grande quantidade. E já deixar guardado no freezer. Quando tirar, só descongelar e fritar. Ou de repente também se quiser ir na airfryer. Aí é como vocês quiserem. Vai a gosto de cada um. Agora é como congelar isso daqui, tá? Ó, eu tenho uma folha. É uma folha plástica, tá? Ela é única, ó. Se vocês não tiverem esse rolo aí. Vocês podem estar usando um saquinho mesmo de congelamento. Pode estar abrindo ou dobrando, tá? Mas como eu tenho o meu ali, eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço pra congelar. O segredo, se for mais, você vai colocando em formas. Ó. E intercalando. Que daí na hora que você congelar, não vai grudar um no outro. E dessa maneira a gente leva pro saquinho. Amarra bem. Tira o ar, né? Amarra bem. E leva pro freezer. Vou mostrar pra vocês, então, como é que fica a carne, tá? Ela tá fritinha. Olha isso daqui, gente. A crostinha. É importante que vocês olhem essa crosta, tá? 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 Tchau. 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 Tchau.